Oi minha gente! Iniciando aqui mais um vídeo, iniciando e como se fosse a continuação do vídeo anterior Anterior, não sei, mas o último de rotina, né? Que eu tô tentando postar um de rotina e um de obra, né? Mas o último que foi de rotina aqui de casa, que eu falei que a gente ia dar um jeito ali na minha lavanderia, né? Porque não tô gostando, tá muito desorganizado e por mais que eu esteja morando em obra, eu quero que as coisas fiquem o máximo organizado possível, né? Que fica muito melhor, mais prático pra gente também, pra manter as coisas, né? E aí, minha gente, eu resolvi continuar em outro vídeo porque aquele já ficou num tamanho bom, senão ia ficar muito grande, né? Eu coloquei a continuação lá no vídeo passado, né? Anterior. Vocês entenderam aí, né? Aí, o que que eu fiz, minha gente? Fiz mais umas comprinhas de utilidade, né? Coisa que precisa mesmo. Porque eu precisava, precisava comprar essas coisas pra poder organizar ali a lavanderia, né? E ficar melhor. Vou mostrar pra vocês as coisinhas que eu comprei até ali, ó. Que eu comprei e vamos dar um jeito lá naquela lavanderia. Eu acho que vai ficar bem legal, viu? Bora lá. Gente, já deixa o meu like aí, não se esqueça, porque é muito importante. A gente sempre esquece, né? Mas é rapidinho, não paga nada, viu? Deixa aí, se inscreve também no canal se você gosta de diário de obra, se você gosta de rotina, de dona de casa, tá? Se inscreve aí pra se acompanhar todos os vídeos e ativa o sininho das notificações. É esse sininho aí. Coloca lá em todas. Pro YouTube te avisar sempre que tiver um vídeo novo por aqui, tá? Bora lá. Deixa eu mostrar as pontinhas pra vocês primeiro, pra depois a gente ir lá organizar aquela lavanderia. Minha gente, bora lá. Rizinha tá aqui. Tem gente que tava falando que tava com saudade de ver você, Isa. Já tá aqui, como sempre, agarrado nas tarefas. Agora tá gostando de fazer tarefa aqui na ilha, gente. Pensa, essa ilha é de tudo um pouco, né? Porque é onde eu faço, tenho meu fogão, faço comida, onde eu coloco as compras, onde eu coloco essas outras comprinhas assim. Todo mundo gosta dessa ilha. Mas deixa eu lá, vamos lá mostrar essas comprinhas que eu fiz, gente. Só comprei de utilidade, coisa que realmente tava precisando. Aí chega lá na loja, eu fico só vendo. Meu Deus, eu tô precisando disso, tô precisando disso. Eu tô precisando de tanta coisa, mas tanta coisa que tem que ser aos poucos, né, minha gente? Aí eu comprei realmente só o que eu precisava agora mesmo pra dar um jeito ali naquela lavanderia. Deixa eu até mostrar lá a lavanderia. Tá uma zona, né? Tem roupa aqui terminando de secar. Tem roupa lavando, como sempre. Tá muito assim, bagunçado, sabe, gente? Eu não tô gostando. Aí aquelas comprinhas que eu mostrei no vídeo anterior, eu só joguei aqui. Aí esse armarinho, lembra que ele ficava ali? Andei mexendo nele aqui. E aí coloquei ele pra cá. Achei que ele vai ficar mais escondidinho na minha vista, sabe? E fiz mais um divisório. Ele ficava deitado, né? Aí eu coloquei ele em pé e fiz um divisório aqui, ó. Acho que vai ficar legal. E eu creio que o meu organizador que eu comprei dê certo aqui. Porque eu sempre meço, né? Antes de comprar os organizadores. E aqui tem 40 centímetros. E os organizadores tem 20 centímetros. Tem que dar certo, minha gente. Porque eu só entulei, só joguei as coisas aí mesmo pra poder liberar aqui espaço aqui em cima, né? Mas tá uma sujeira, tá uma bagunça. Vou tentar fazer o máximo aqui pra organizar. Mas primeiro, vamos lá, deixa eu mostrar as coisas que eu comprei aqui pra vocês, tá, minha gente? Comprei uma pá de lixo. Acho que foi cinco e pouco essa pazinha aqui. Tá até sujinha. Tava precisando de uma pazinha que a minha quebrou. Aí peguei um saco de lixo, minha gente. Que saco de lixo, minha. Puxa saco. Nossa, como eu tava precisando. Não é esse que eu queria, não, sabe? Que eu não achei como que eu queria. Mas aí futuramente eu compro pela internet o que eu quero. Aí eu comprei esse aqui também, tá? O preço tava bom, ó. Dez reais, vamos se dizer, né? Nove, noventa. Já vai me ajudar demais. Ele é esse modelinho aqui que tá aqui na foto. De rendinha, sabe? Porque eu tô muito agoniada com aquele tanto de sacola que tem ali. Aí comprei também essa escovinha, meu povo. Deixa eu abrir ela bem aqui. Tô aqui gravando só com a mão, né? Podia ter colocado tripé. Mas aí eu comprei essas duas escovinhas. Achei bom o preço, viu? Tava quinze reais. E vinha duas. E essa aqui deve fazer tanta coisa, né? Mas eu comprei essa pra quê, gente? Sabe quando você tá lavando louça, assim? E fica, assim, aquele resto de comida. E às vezes tem gordura. Que é a sujeira, assim. Eu fico com dó de vir com a bucha, sabe? Às vezes eu passo a mão mesmo, assim, pra tirar o grosso daquela gordura. Antes de passar a bucha. Porque tem algumas que eu tô indo lá na mão. Igual essa aqui. Ela não vai na lava-louça, né? Aí pra essas coisas, até prato, né? Pra você tirar o excesso. Foi pra isso que eu comprei essa escovinha. Aí eu venho e tiro o excesso do prato. Ou alguma panela que tiver uma sujeira mais feia, né? Eu tiro antes de passar a buchinha mesmo. Pra não sujar tanta a bucha, né? Eu gostei muito dela, viu? Gostei mesmo essa escovinha. Essa aqui também dá pra lavar meio monte de coisa. Sapato, né? Meio monte de coisa. Cantinho de pia. Dá pra usar demais. Então essa aqui eu vou deixar aqui pra... Vai ser pra cozinha, tá? Essa escovinha. Pretinha, bonitinha. Gostei. Foi R$15,00. R$4,99. Aí, gente. Comprei também... Três cortadorvinho aqui. Três unidades de descascador. Descascador. Três, ó. Um kit com três. Descascador de fruta, legumes e vegetais, né? Eu até testei dois. Comprei ontem essas coisas. Essa eu tô gravando agora de manhã. Aí ontem à noite eu fui fazer uma sopinha e usei. Gente, peguei dois. Porque um tava ruim. E o outro piorou. Nem peguei esse. Porque, gente de Deus, muito ruim. Muito ruim mesmo. Eu vou ter que investir num trem. Mas a gente tá vendo que ele é bem ruimzinho mesmo. Não sei o que que é. Se esse aqui que é molengo. Não sei. Não descasca. Ele não aquieta, sabe? Eu tinha um. Ele era muito bom. Mas ele... Ele... Ele tinha várias coisas, sabe? Aí tava saindo. Eu não tava segurando no que eu queria. Ele tinha várias lâminas. Aí você ia rodando e escolhia a lâmina que você queria. Só que ele não tava mais segurando. Aí eu me irritei e joguei fora. E esse aqui é outro que eu vou ver se eu consigo salvar. Sei lá como é que eu faço, né? Mas não é muito bom não, viu? Ainda bem que não foi tão caro, né? Mas jogar dinheiro fora é ruim, né? Comprar alguma coisa assim que não dá certo. Então esse aqui não deu. Vem três. E nenhum não presta. Ô situação. Aí eu comprei copos. Já falei pra vocês que eu tava precisando de copos, né? Meu Deus, como eu tô precisando de copos. E até que eu gostei desses copos. Depois acho que eu vou comprar mais um. Kitzinho desse. Ó, o copo ele é bem bonito, ó. Aí, minha gente, eu tô até pensando agora. Falando com a Isabela aqui. Que ele, ó. Ele foi quinze. Quinze reais, vamos dizer, né? Porque aqui fala pagando no cartão. Fica quinze e setenta. Na verdade eu paguei no cartão, né? Então daí saiu quinze e setenta. Mesmo assim, três copos. Sai quanto, Isa? Quinze e dividi quase cinco reais, né? Pode-se dizer, né? Um copo desse aqui, né? Que é quinze e setenta no cartão. Vamos dizer cinco, dez, quinze. Cinco reais. Então tá ótimo, né? Olha que tanto que ele é bonito. Eu gosto de copos assim pro dia a dia grosso aqui, sabe? Porque se cai, não quebra. Dependendo da queda, né, minha gente? Eu comprei dois. Vou comprar mais outro. Porque aí fica nove. Dá uma quantidade boa, né? Tá precisando de mais. Os copos meus aqui, os que eu tinha, nossa, muitos anos. Aí, a Isabela pegou mais dois óculos daquele, lembra? Aquele que eu mostrei uma outra vez aí nos vídeos, que tava cinco reais. Ela pegou mais dois. Pegou um pretinho. E preto e azul, Isa? É um preto. E um verdinho. Nossa, a gente dá vontade de levar todas as cores que tem lá, né, Isa? Qual cor que tinha mais lá? Azul. Só o azul? Acho que é. Então, só voltou um azul, né? Porque aí ela tem mais aquele rosinha. Ah, depois vamos comprar ele, né, Isa? Que vier mais de três meninas, né? Porque às vezes vem as coleguinhas dela, né? E é bom banhar na piscina com esses óculos aqui, né? Pra mergulhar. E ele é muito baratinho. Cinco reais. Ela até abriu já. Pra experimentar. Acho que depois vamos passar lá e pegar outro. É, ela disse que é bom. Cinco conto, né? Aí, minha gente, comprei duas bichinhas dessas cestinhas aqui de prendedor. Faz tempo que eu tava procurando essas cestinhas assim, sabe? Pra pendurar ali. Tá meio tortinha, né, amiga? Mas tá bom. Acho que é assim mesmo. Aí, eu tava procurando faz tempo uma cestinha dessa aqui pra pôr prendedor, sabe? Que tivesse esse negocinho aqui. Pra pôr assim, ó. Mas, na verdade, depois eu até pensei. Qualquer outra. Que eu tô vendo que essa aqui acho que não vai caber aqui dentro. Acho que só naquela do meio ali. Mas sabe como é que eu vou fazer? Ó, cabe. Que aí fica aqui. Só que eu vou pôr aqui, ó. Nessa parte aqui, ó. Deixa eu colocar aqui. Porque eu achei que abriu muito isso aqui, ó. Talvez eu vou pôr um enforca gata aqui que chama, né? Não, uma escôbia. Se isso aqui quebrar, eu ponho. Que aí deixa aqui, gente. Que aí eu vou estendendo e pegando, né? Por isso que eu sempre coloco naquela, tá naquela coisinha lá, naquela cestinha. Mas eu fico pra lá e pra cá, pra lá e pra cá pegando prendedor. Aí aqui fica bem mais prático, né? Eu sempre deixo esse varal aqui aberto mesmo. E ele sempre fica aberto. Que depois que eu terminar aqui, eu vou deixar eles bem aqui fora. Mesmo. Aí, foi pra isso. Aí eu comprei duas. Cinco reais também, gente. Achei muito baratinho, ó. Comprei duas, cinco reais. Muito baratinho, né? E o tamanho delas são bons. Bom, foto só comprava prendedor. Porque o prendedor tá pouquinho. Aí comprei os organizador. Que é ali pra lavanderia. Só tinha preto e rosa. Rosinha era fofo, né? Mas eu não sou muito rosa, não. Pra essas coisas. De casa, não. Aí eu peguei tudo pretinho. Peguei quatro pretos. Eles que tem 20 centímetros. Ele é 20 por quanto, gente? Deixa eu ver aqui. Pera aí. Deixa eu procurar aqui. Ó, ele é 20 por 11 de altura, né? Por 29 de comprimento. Quase 30 centímetros. É grande, viu? Eu comprei quatro deles. Esse aqui foi quanto, Isa? Tu lembra, Isa? Foi oito e pouquinho. Foi, eu lembro. Foi oito e noventa. Uma coisa assim. Carinha, viu? Gente, pensa na dificuldade de eu achar esses organizadores aqui. Só achei nessa loja. Aqui é muito, assim, muito precário em loja com organizadores desses, ó. Aí eu peguei quatro pretinho. Peguei balde. Ó, esse maior aqui foi 18. E esse menorzinho, 10. Deixa eu fazer o tamanho. Aí eu gosto desse menorzinho, que às vezes, quando eu vou estender peças íntimas, né? Eu pego da máquina, ponho aqui, ponho ali perto do... Ou em cima, né? Do... Pra facilitar. Isso aqui é pra pôr mais peças íntimas e fazer qualquer coisa que precisar, né? Eu peguei esses dois, minha gente. E aí, aqueles dois que eu tinha ali, meu, eu dei pro maridão. Pra ele levar ali pro... Pro criatório dele. Pra ele misturar ração. Qualquer coisa que ele precisar. Porque ela tava bem feia, hein, sabe? Esse aqui é mais balde. Ainda mais que é transparente, assim. Logo em cima, você tem que tá trocando. Que fica feio, né? Mas aí, eu achei bom também o preço. Esse maior foi 18. Ele é de 13 litros e 500. E esse menorzinho foi 10. Ele é de 7 litros e 500. E uma tábua de carne. Isso aqui não tem nada a ver com a lavanderia, né? Mas também eu comprei as coisas que eu tava precisando também. Fazia muito tempo que eu tava querendo uma tábua dessa grande. Gente, ela tem o quê? De medida. Deixa eu colocar essa raíza. Acho que não tem, não. Ah, ela é 40. 40 centímetros por 25. Então, ela tem 40 assim, ó. Enorme. Por 25. Muito boa essa tábua. Eu quero até comprar outra. Depois eu vou comprar outra. Eu quero até ver. Até falei pra Isabela que eu queria ver esse tinho de outra cor. Pra me deixar uma pra carne. E uma pra legumes, né? Que aí eu deixo essa branquinha aqui pra legumes. Vejo se tem alguma vermelha. Outra cor, né? Que aí eu deixo pra carne. Muito boa, muito boa. É bom demais cortar as coisas. Tomate. Ou alface. Ou cebola mesmo. Alho, né? Com espaço. Com tábua assim grande, né? E eu gosto dessas tábuas de plástico. Porque eu ponho dentro da lava-louça. Aí dá tipo uma esterilizada, né? Que lava com água bem quente. Do que aquelas de madeira. Não sei. Eu não gosto muito. Eu gosto mais dessas aqui mesmo. Essas de plástico. Um monte de madeira eu quero comprar. Só pra deixar pra cortar a carne. Assada, sabe? Quando você vai cortar a carne assada. Aí eu até gosto daquelas de madeira. Até quero uma daquelas. Que tem uma bordinha assim. A borda dela é meio afundadinha. Pra se cair o líquidozinho da carne. Não fazer peteco, né? Mas gostei demais. Eu achei o preço dela muito bom. R$25,00. Gostei demais. Depois eu quero comprar uma outra. Todo mês a gente compra umas três coisinhas. Quatro coisinhas de casa, né minha gente? Eu quero até sempre lembrar assim. Às vezes. Quando eu for fazer compra. Eu compro alguma coisinha assim de casa, sabe? Que às vezes tem. No supermercado tem umas coisinhas. Se não tiver assim exagerado no preço, né? Mas essa loja aqui. Que eu comprei. Ela chama PETA. PETA Importados. Lá tem muita coisa. E as coisas. É com preço muito bom, sabe? Eu gosto de lá. Só esses dois aqui. O copo. E esse aqui que não foi lá. Que lá não tinha organizador. Eu até vou falar pra esse povo. Porque uma loja tão boa. Não tem organizador. Deveria ter uma prateleira só com organizador, né? E lá também não tinha o copo. Mas eu não gostei dos copos que tinham lá. Aí gente. Eu comprei o que mais? E a cadeira segue aqui, gente. Porque o parafuso não tá firmando, sabe? Eu vou colar mesmo essa aí com duro epóxi, essa cadeira. Deixar ela assim. Porque a Isabela cadeira bem queira. A Isabela ainda sentou na cadeira. As pernas abriu. Aí, minha gente. Comprei dois cestos de roupa suja. Pretinho. Eu queria até branco, sabe? Mas depois... Ai. Preto. Esse preto tava na promoção. Vocês nem acreditam o preço que tava esse cesto, gente. Tava 15 reais na promoção. Vocês acreditam? Meu Deus. Como é bom pagar coisas assim. Comprar as coisas com preço. Preço bom, né? Eu comprei dois, ó. Tomara que se durar pelo menos uns seis meses, tá no lucro, né, minha gente? Eu comprei dois. Que um eu vou colocar... Não tem aquele... O azul que eu tinha ali? Que sempre que eu vou lavar as roupas, eu separo, né? Aí eu ponho nesse cesto. Eu ponho, tipo assim... Roupa branca, roupa escura e jeans, né? Eu deixo tudo separadinho. Porque eu vou só pegando e colocando na lava roupa, né? Porque aí fica organizado. Aí eu vou fazer isso. E o outro vai ser, pô, tapete sujo. Aqui... Até os tapetes, gente. Eu lavei tudo na mão. Tive coragem de colocar esse tapete meu na máquina, não. Aí um vai ser pra isso. Eu vou deixar os dois assim, sabe? Isso aqui tá meio falso, que tá com... Aí. Bora, arrumei. Aí eu vou colocar os dois assim, juntinha. Aí um eu ponho roupa suja e outro tapete sujo. E se eles durar até eu fazer meus móveis planejados, eles vão ficar dentro do móvel, sabe? Quando eu abrir, puxar a gaveta assim, ou vai ser uma gaveta só pra abrir os dois, ou vai ser separado. Cada uma puxa uma gaveta e você personaliza lá, né? Faz assim pra encaixar o... O trem dentro, né? Aí fica uma base lá pra eles ficarem em cima. Aí você puxa a gaveta e ele fica lá escondidinho as coisas. Aí se eles durar até lá, eu vou usar. Que aí você põe só dentro do armário, sabe? Amei, gente. Porque o cesto que eu tinha visto tava 50 reais. 45,50. Hum. Então esse aqui saiu com preço de um, né? Não, ainda nem saiu com preço de um. Saiu a metade de um. Que saiu 14, 15 reais. Então saiu 30 reais. Tu é louco. Gente de Deus. Gostei demais. Como é bom, né? Você achar as coisas na promoção. Eu acho que eles vão... Vai durar, né? Porque ele não vai ficar assim mexendo com eles pra lá e pra cá, né? Carregando. Eles vão ficar ali quietinhos. Tomara que dure, né, minha gente? Meu povo, eu acho que foi isso. Foi só isso. Não foi isso, né? Acho que foi só isso que a gente comprou. Só isso não, né? Compramos coisas demais. Como é bom, né, gente? Comprar coisa pra casa. Meu Deus, como eu amo. E eu tô precisando de tanta coisa. Vocês nem imaginam. Tanta coisa. Mas aos poucos a gente vai comprando, né? A gente tem que ir... Um passo de cada vez, né, minha gente? Porque essas coisinhas... Só isso aqui tudo. Acho que deu 190. Quais 190. Já pensou? Nossa, é dinheiro, né? Pra quem tá construindo. Misericórdia. Gente, mas vamos lá. Agora eu vou ver se eu dou um papo ali. Que que eu faço o máximo. Porque já tá na hora de eu fazer o almoço. Então, eu vou colocar a comida no fogo aqui. Vou nem compartilhar com vocês o almoço, não. Porque senão o vídeo fica grande. Eu quero organizar a lavanderia lá com vocês. Que aí eu vou colocar rapidão aqui um arroz no fogo. Acho que arroz até tem. Vou colocar só a carne no fogo. Feijão, sei lá o que que eu vou fazer aqui. E aí nós vamos correr lá pra nós organizar aquela lavanderia. Que eu tô louca pra ver ela pronta. Minha gente, vamos começar aqui a organizar. Já tá até no pós-almoço. Tempinho, tá querendo fechar. Foi bom que aí aqui ficou fresquinho. Tá batendo um sol ainda agora aqui. Até estendi as calças que tava lavando aqui, né. E recolhi as toalhas também. Que dê lixinho pra mim pôr ele pra fora. Vamos lá, que eu quero ver. Organizar essa lavanderia logo, logo, logo. Quase que eu ia deixar pra amanhã. Não falei, não. Porque aqui de tarde é quente. Mais quente, né. Mas agora como o tempo ficou mais fresquinho. Eu vou organizar logo. Que eu tô doida pra ver ela organizada. Então, vamos lá. Que tem muita coisa pra fazer aqui. Eu acho que eu vou começar. Como aqui já tá aqui mesmo. Eu vou começar com essa parte aqui. Da bancada e aqui. Aí, por último, eu venho aqui só organizando isso aqui. Porque isso aqui eu acho que é o mais fácil. Que é só colocar as cestinhas mesmo, né. Aqui eu já fiz aquela limpa. Só deixei. Quando eu fui colocar aqui. Só deixei mesmo o que eu uso. Tudo é só as coisas que eu uso aqui mesmo. Então, vai ser bem simples. É só tirar e colocar na... Na cestinha. E esse sabão em pó. Eu vou misturar eles. Na verdade, acho que eu vou até misturar logo esse sabão. Que eu já ponho ele ali dentro. Né. Que aí já fica livre isso aqui. Que é só misturar os três sabão mesmo e pronto. Gente. Olha como é que tá aqui de terra. Vocês tão vendo aqui, ó. Meu Deus. É isso, né. Cobra é isso. Deixa eu pegar um baldezinho ali. Vou misturar bem com esse balde de nós novo. Vou tirar esse aqui logo. Depois fica feio, né. Ai. Isso aqui é fácil. Tá fácil de tirar. Pra ver tudo isso. Ai. Esse peixe é uma... Nossa senhora. Que que porra faz isso, né. Tem que pôr passar um... Um óleozinho aqui pra tirar a cola. Não vai sair tudo. Ah, tem mais. Tá. Aqui coloca um temgrudado desse jeito. Colo duro desse jeito. Olha aí. Esse exadeiro, né, gente. Vamos misturar aqui. Eu gosto muito desse sabão aqui. Esse coquetel. Eu usava ele um tempo atrás. Mas não sei porque foi que eu parei de... Que eu vou usar. Olha, tá vendo? Que esse aqui é branquinho, né. Eu queria um assim. De coco, mas que fosse branco mesmo. Sabe? Para as roupas brancas. Deixa eu ver se tá gravando. E pense... Um sabão cheiroso. Hum, nossa. Vou comprar ele direto. Ele não é tão caro, não. Ele é tão 10 reais. É... 800 gramas, mas que rende um quilo. Vou comprar ele mais, hein. Que delícia. Hum. Ai, que cheirinho bom. Vou colocar um anjo. Uma hora eu vou testar só esse sabão bem aqui, né. As roupas brancas. Olha, e diz para as roupas color... Nossa, gente. Quando eu não tiver sabão líquido, eu vou deixar sempre uma caixa dessa bem aqui. Quando o meu sabão líquido acabar, eu usar ele nas roupas coloridas. Porque ele fala que é proteção para as cores e textura das roupas. Eu vou até tentar um dele. Vou usar só ele agora. Nas roupas coloridas, sabe? Porque eu prefiro sabão líquido. Até lá vem essas calças de sabão líquido. Até gostei mais ou menos do sabão. Aquele da URCA. Que eu mostrei esse aqui, ó. Esse aqui, ó. Usei ele nessas calças. Achei que rendeu bem, hein. Coloquei só o reservatório mesmo aqui da máquina. Mostrei até. Mas vou deixar um desse aqui. Vou testar, na verdade, nas roupas coloridas. Que me vê se eu vou gostar. Eu acho que ele também para lavar só roupas brancas. Deve ser muito bom. Vou testar também, viu? Ele sozinho, roupas coloridas. E vou testar ele também, ele sozinho, roupas brancas. Que depois a gente vai ver. Vamos lá. Vou testar, na verdade, nas roupas brancas. Pronto, gente. Sabãozinho já terminou, ó. Deu quase os dois cheios. Ah, eu já coloquei. Tirei o edredom meu para lavar. Aí já vou colocar o sabão aqui para testar já. Vamos ver se vai ser bom. Mesmo ou não, né? Eu creio que vai ser bom sim, com certeza. Agora vamos correr. Limpar aqui, minha gente. Essas coisas. Organizar. E limpar também, né? Eu não sei. Eu nunca sei. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Here we go Turning all the wrongs into rights Here we go You can take me there to the end Oh, this life is all we know Oh, I can't stay If you can't let it go I never really know what's going on And even when you're next to me I feel like you are gone It's all the things you've never shown There are the things I want to know Secrets die in your heart so slow But if you don't want to tell me now I guess I'll never know But if you don't want to tell me now I guess I'll never know Our hearts beat to the city streets We began to feel the fire We rise like tall buildings As the chemicals that take us higher The night's young And it's just begun As she puts her hand in my heart We want to chase the night Want to dance to the light Pour the stars from the sky Just two hearts running wild Never sleep, never stop As we shout from the top We're gonna, we're gonna, we're gonna be Two hearts running wild Now the morning Is the afternoon We lay awake in day The glass so loud As the hours pass We're gonna do it all again We want to chase the night We want to chase the night Want to dance to the light Pour the stars from the sky Just two hearts running wild Never sleep, never stop As we shout from the top We're gonna, we're gonna be We're gonna, we're gonna be Two hearts running wild Moonlight, summer sky It was the best we ever had It was the best we ever had But we'll stay on forever We'll never have a request We want to chase the night We want to chase the night Want to dance to the light Pour the stars from the sky Just two hearts running wild Never sleep, never stop And push up, never stop And push up from the top We're gonna, we're gonna be Two hearts running wild We're gonna, we're gonna be We're gonna, we're gonna be We're gonna, we're gonna be Two hearts running wild I know you told your friend You're not okay And tell me what's wrong And why you never said You felt that way Cause you're trying to stay strong And fake a smile until I look away But I've known you too long It hurts to watch your blue eyes fade to gray As you fade away As you fade away Yeah, I'm about to fade away Cause every time I wake up I feel like it's Monday Something's going wrong With all the chemicals up in my brain All of a sudden I don't look at anything the same way Gotta build up of my thoughts Sitting in an ashtray I'm sorry that I'm so inconvenient Okay, just let me be me And I'll stay out of your way I can see the way you look at me I'm such a disgrace I never really asked To be brought into this place You wanna love me Well then baby I have a taste All the highs and the lows No, you'll never be the same I don't really wanna hurt you But I can't control the pain If you're sticking by my side Maybe we could be okay Okay, okay Maybe you could be the change I need today I promise that I've never felt this way I really hope that you Will choose to stay Through all the pain I know you told your friend You're not okay And tell me what's wrong And why you never said You felt that way Cause you're trying to stay strong And fake a smile Until I look away But I've known you too long It hurts to watch Your blue eyes fade to grey As you fade away As you fade away As you fade away As you fade away I think I need help I'm going through hell I fake like I'm fine But I know you can't tell Like nothing I've found My mind overwhelms I think that I'm broken But I hope you can't help I know I'm not perfect But some days I feel more or more worthless Baby, you make me feel nervous If I still have you I have purpose It's all worth it I know you told your friend You're not okay And tell me what's wrong And why you never said You felt that way I guess you're trying to stay strong And fake a smile Until I look away But I've known you too long It hurts to watch Your blue eyes fade to grey As you fade away As you fade away As you fade away As you fade away I know you told your friend You're not okay And tell me what's wrong And why you never said You felt that way I guess you're trying to stay strong And fake a smile Until I look away But I've known you too long It hurts to watch Your blue eyes fade to grey And you're trying to stay strong And you're trying to stay strong Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Nossa Senhora, é outra visão, né? Eu vou ver se eu acho a imagem aqui, logo do começo aqui, pra vocês verem a diferença, né? Gente, como a organização faz diferença, né? Meu Deus do céu, coisa mais linda do mundo Samambaia ali penduradinha, acho bom, acho que sempre vai ter uma samambaia ou uma outra plantinha pendurada ali naquele registro ali, né? Pelo menos não fica tão feio, né? Mas aqui eu sempre, eu penso em colocar um vasozinho, uma plantinha de vaso, sabe? O dia dela tava pensando em colocar num vasozinho bem aqui, como que pega bastante qualidade, acho que ela ia gostar, né? O que vocês acham, gente? Só que eu acho que ela e essa samambaia aqui aí não dá certo, né? Aí eu teria que colocar essa samambaia aqui em outro canto. Eu acho que ela, vou até colocar ela em outro vaso, porque essa aqui é aquele meia lua e fica bom de parede, né? Passar pra aquele vaso normal, que até tem um, que aí dá pra me pôr numa prateleira, né? E aqui eu ponho a minha maior, né? Acho que vai ficar bem legal. Gente, olha que coisa linda, gente. Nossa Senhora. Agora, realmente aqui eu tirei tudo que eu não uso, tirei tudo aqui. Realmente só tá as coisas que eu uso, sabe? Ó, coloquei os dois cestos aqui de roupa suja, né? Já tentei trazer uma roupa pra cá, que é a roupa de cama que eu tirei, né? Aí lavei o edredom, terminou de lavar aqui. Vamos até dar uma olhada, gente, como é que ficou. Ai, que delícia o cheiro. Nossa, ó. Não, gente. Ó, gostei, viu? Da lavagem, da... Com sabão, com a nossa nova misturinha ali, ó. Gostei. Ficou bem limpinha, ó. Bem limpinha mesmo. Esse aqui, minha filha de Deus, aqui tá ficando suja, tá ficando bem suja. Nossa, gente, gostei, viu? Gostei mesmo. Já, já vou estender. Recolhi essas roupas aqui, né? Estender. Aí, minha gente, vamos continuar aqui, né? Aqui ficou do mesmo jeito. Aí eu incluí o sabão líquido, né? Que eu vou deixar aqui. E aqui eu sempre tirei, tirei esse rótulo. Mas achei tão bonita essa cor que eu deixei desse down aqui. Primeira vez que eu vou usar esse místico aqui, ó. Vamos ver se cheiro. Ele, pra mim, cheirando é uma delícia. Aí lá tá o sabão da nossa misturinha. Porque futuramente, gente, depois que já colocar o piso aqui, se Deus quiser, mês que vem, né? Aí eu já vou deixar de colocar a minha prateleira aqui, amadeirada, né? Aí eu vou comprar uns outros potes pra me deixar pendurado. Porque aqui eu quero deixar, pode dizer, quase nada, gente. Porque às vezes que eu vou passar roupa, eu passo aqui, sabe? Eu tô achando bom passar aqui. E aí eu quero colocar até uns trens de pendurar roupa nessa prateleira. Aí talvez eu não vou deixar nada aqui. Só assim uma plantinha, alguma coisa mais decorativa, né? Vamos ver. Talvez eu compro uma cestinha, né? De bambuzinho. Aí eu deixo, por exemplo, só sabão líquido, esse aqui. E compro um menorzinho de sabão em pó. E esses potes, assim, eu deixo guardado, né? E deixo menos aqui. Vamos ver, vamos ver daqui pra lá. Mas por enquanto eu vou deixar assim mesmo, do jeito que tá aqui. Tá tudo aqui que eu uso, né? Aí ali ficou só aquela plantinha. Passei um óleo de peroba na bancada. Mas ficou um brilho, gente. Ó, um brilho, chega lá dando reflexo ali, ó. Bem limpinho, bem limpinho mesmo. Passei nela toda. Aí aqui embaixo, ali tem as roupas, que é as roupas de passar, né? Só esses tapetes aí que ficou assim, sem lugar. Eu vou caçar um lugar pra ele, não sei aonde. Vou ver. Talvez eu ponha uma cesta aqui, só pra mim colocar esses tapetes, sabe? Eu vou ver ainda. Vou ver se eu tenho alguma cesta vazia por ali. Por enquanto ele ficou ali, mas ali vai ficar aquela cesta branca, que é de eu colocar roupa... É... Que é pra... Como é que fala, gente? Pra... Quando eu recolho a roupa, né? Que é pra dobrar. Mas eu também tava querendo colocar, deixar ela aqui em cima, sabe? Vamos ver. Talvez eu coloque uma cesta aqui pra pôr os tapetes e pôr ela aqui em cima. Porque aí fica... Ali fica tudo pretinho, né? Não sei, gente. Não sei. Mas ali também, se eu colocar aquela cestinha ali, não vai... Não vai ficar feio, não. Vai ficar ótimo. Aí ali dentro daquela caixa tá as roupas de passar, que já tá na hora de passar. Aqui deu certinho esse cesto aqui. Pra roupa... Ou pra calçado sujo, né? Que... Então deu certinho pros calçados. Aí aqui eu coloquei os baldes e as bacias. Se eu quero trocar ainda essas bacias. Comprar umas bacias transparentezinha. Aí aqui ficou tudo aqui, sabe? Os baldes, algum desses potes assim, ó. Que eu uso às vezes pra molhar uma plantinha, pegar uma água, alguma coisa. E ficou tudo aí. Aí ali eu deixei escondidinho os... Esse coisinho de pôr pano de limpeza sujo, sabe? E lá atrás tem um resto de sabão, que a Isabela fez um trabalho da escola. Eu vou diluir esse sabão que tá ali. Deixei lá escondido. Aí eu deixei os paninhos sujos, né? E aqui que tem uns vidrinhos, desses vidrinhos assim que leva pra viagem, sabe? Deixei ele aqui. Tinha um saco de creme, não quer sair. Aí eu deixei na água aí pra me lavar ele depois. E aqui também, gente. Olha que lindeza. Que lindeza, gente. Mas vamos concluir logo aqui, né? Aí lavei aqui tudo, lavei tudo, tudo. Deixei um potezinho ali. Esses trens aqui também, que eu não tô muito gostando não, mas fica prático, né? Uma buchinha e um... Me chamo aqui ali, vênish, em barra, né? E uma escovinha. Que eu gosto sempre de ter alguma coisinha. A gente tá limpando, né? Fiz o meu lenço umedecido. Aquele lenço umedecido caseiro, né? Que eu sempre uso. Gente de Deus, quase que o lenço não coube aqui dentro. Ele é bem grossão. Aí joguei só álcool mesmo. Só álcool. Álcool 70. Que eu vou usar ele pra limpar o banheiro. Fazer manutenção no banheiro, né? No vaso e na bancada. Gente, como eu tô sentindo falta disso, viu? Como eu tô sentindo falta disso aqui. Pra limpar a bancada assim, bem rapidinho, sabe? Então, fiz. Eu vou deixar aqui, porque tem que esperar o papel toalha absorver ele, sabe? Dá super certo, viu? Pra você fazer assim, pra fazer manutenção no banheiro. Às vezes você pode fazer só a metade do papel toalha, né? Mas eu gosto de fazer ele rolão, assim. Aí eu ponho nesse pote aqui, ó. Fechadinho. Aí isso aqui tá aqui, minha gente. Porque às vezes alguma sujeirinha assim, eu pego essa aqui, né? Só que eu vou colocar um preguinho bem aqui, ó. Pra mim pôr ela, sabe? Que aí quando for usar fica prático. Deixa ela aqui embaixo. Aí aqui, vamos pra cá. Vê como que ficou. Que eu amei, minha gente. Olha que gracinha que ficou o armarinho. Aí esse estico que eu comprei, ficou tudo aqui na frente. Adorei, adorei, adorei. Ali, gente. Aqui, ó. Escondidinho e tal. Os paninhos de mop e os panos de chão. Que no momento eu não tô usando, né? Então eles tão aqui escondidinho. Até se tivesse usando tá prático, né? Aí aqui ficou os óculosinho da Isa, ó. Só esse aqui que eu vou esperar ela ver pra ver se ela ainda quer. Porque ele tá todo assim, estragado. Acho que ele nem tá segurando direito no rosto, sabe? Tá tão feio, hein? Coitado. Aí aqui tá os novos, ó. Os novos e o dela. Que é esse rosa, né? Que é aquela vez que eu comprei, ó. Aí eu deixei aqui organizadinho. Que aí ela vem aqui e pega, sabe? Quando ela quer usar e guarda aqui também. Aí aqui desse lado eu deixei... É, o sabon... Eu deixei o sabonete e água oxigenada e meu pó descolorante. Por enquanto no banheiro não cabe, né? E não tem armário. Eu deixei aqui que fica prático. Ali. Aí aqui embaixo, minha gente. Ó. Aí eu usei aquelas que eu já tinha. Que já tava aqui, né? Lá atrás, aquilo ali é coisa de lavar carro. Deixei tudo ali nessa cesta. Aí ali... É... Lá naquele atrás tem uma ração que a... Nosso gati não gostou. Aí eu tô ali pra poder doar. E esse potezinho aqui, ó. É o sem lavar banheiro, sabe? Aí aqui é prático, ó. Não ficou assim apertado. Nem ruim de tirar, não. Mesmo que ficou assim por cima, sabe? Porque se eu deixar assim por fora, aí fica apertado. Deixando assim, não atrapalhou em nada, sabe? Ó. Aí eu só puxo aqui e pego, né? Porque banheiro você não lava todo dia. Esse estranho eu uso todo dia, pode-se dizer, né? Aí esse aqui eu uso... Os paninhos que eu uso aqui. Eu sempre pego pano de prato meu quando tá mais velho, né? Aí eu ponho pra cá e compro os novos pra cozinha. Aí eu vou usando aqui, sabe? Essas toalhinhas mais velhinhas assim, ó. Aí aqui eu coloquei até um preguinho, gente. Provisou um preguinho aqui pra pendurar a toalhinha. Porque ela sempre ficava jogada por aqui, né? Aí eu pendurei ela aqui. Que fica prático também. A gente vai improvisando, né, meu povo? Aí como eu disse, eu coloquei essa toalhinha aqui. Era pano de prato, né? Agora virou toalhinha de lavanderia. Que eu vou usando aqui. Aí aqui os paninhos de limpeza, que eu tô com muito pouco. Muito pouco mesmo. Preciso comprar mais. Aí tem uma bucha extra ali da cozinha. Esse é desses paninhos daqui, né? E aqui também é um paninho extra também. Os paninhos que eu tô usando ali na cozinha, né? Isso aqui é uma esponjinha de limpar vidro. Mas ficou organizadinho demais, gente. Aí aqui eu deixei as coisas que tanto é fechada como é aberta. Porque vocês sabem que eu sou muito básica em material de limpeza, né? Eu não tenho, assim, tantas variedades. Nem gosto, assim, de muita coisa. Pra mim o básico já funciona. Só detergente mesmo. E vinagre, né? O sifre que não pode faltar de jeito nenhum. Meu sifre não pode. Aqui tem um óleo de peroba também, que dura uma eternidade. E tem um amaciante ali, que tá sem abrir, né? Detergente também sem abrir. E esse aqui que eu tô usando no momento, né? E vinagre também, esse aqui tá sem abrir. Aí aqui eu deixei, minha gente. Lá atrás, ó. Eu deixei esse rodinho que eu não tô usando. Eu comprei aquele pretinho pra usar ali na pia, né? Igual eu falei pra vocês. Tipo assim, você esfrega a bancada e puxa com rodinho. Mas eu não gostei. Eu não sei se foi esse rodinho que eu não gostei. Mas aí eu deixei pra cá pra me usar no banheiro. Que eu acho prático pra limpar a bancada de porcelanato. E puxando com rodinho, sabe? Aí eu deixei ali pra quando eu for lavar o banheiro, eu usar ele. Ele é menorzinho também. Aquele ali que eu usava no meu box. Mas eu vou deixar ali. Porque eu futuramente vou usar novamente no box, né? Isso aqui é uma vitaminazinha... Como é que chama, gente? Hum... Ai, meu Deus. Pra adubar a planta, né? Até adubei as minhas plantinhas. Eu deixei aqui. Também é coisa que você não usa direto. E lá atrás tem um monte de trenheirinha. Tem tipo veneno pra formiga. Veneno de... De... É... Pernilongo. Essas coisas, né? Pra não ser precisar pra prática. É coisa também que a gente não usa assim direto, né? Aí aqui eu deixei o meu ferro. Esse... Que é de pôr na roupa também, né? Esse aqui que é de encher o ferro de água. Esse aqui é de borrifar na roupa pra passar. Esse aqui é onde fica a ração da gatinha. Que eu tô acabando de ver que eu preciso comprar. Porque a gente põe todo dia, né? É desse aqui fácil. Pra poder colocar pra ela. Gente, eu achei que ficou muito prático. Ai, esqueci do puxa-saco. Ó o puxa-saco que gracinha. Eu vou precisar comprar outro, gente. Se desse tempo eu ia comprar hoje ainda. Porque não coube as sacolas todas, gente. Se tiver até um maior, eu vou pegar. Porque aí um outro, eu colocaria saco de lixo, sabe? Mas se não tiver, eu vou deixar duas pra sacola mesmo. Que o saco de lixo eu até escondi ali atrás, ó. Que aqui também não tá difícil pra pegar. Só tira esse aqui e pego, né? Mas como ele não é aquele de rolo. Que eu costumo comprar aquele de rolo, né? Aí, ficaria bom assim. Pô, não puxa saco, né? Mas eu vou deixar, comprar mais um pra sacola mesmo. Porque não deu. E aqui já tava, os trencos já estavam pendurados mesmo, né? E o lixinho pendurei aqui, ó. Na vassoura. Diz que é realmente assim, sabe? Pra gente pendurar assim, ó. Pra quando você vai varrer, você já tá ali com a pazinha, né? E é isso, minha gente. Ah, o trequinho aqui, ó. Esse trenzinho, ó. Gente, mas ficou prático. Só tá faltando agora é os pregador, né? Eu coloquei o restinho que eu tinha aqui, ó. Tô faltando demais, pregador. Mas ficou ótimo, viu? Aí, vou tirando as roupas, vou colocando aqui. Ficou prático demais da conta. Amei, amei, amei. Esse aqui também ficou bem preso, ó. E se sair também, se esse aqui caso quebrar, aí eu pego só aquele enforca gato, sabe? Aí, pego e grudo aqui. Pronto, resolvido, né, minha gente? Eu adorei, ó. Ficou bem bonitinho. Bem prático. Eu tenho que comprar prendedor também. Minha gente de Deus. E aí, o que vocês acharam aqui dessa organização vinha aqui da lavanderia? Como eu tô feliz, minha gente de Deus. Tô muito satisfeita. Agora sim, tá do jeito que eu queria, viu? Nossa Senhora, graças a Deus. Agora eu chego aqui. Só mesmo um outro puxa-saque que eu vou comprar. Deixa eu ver o que mais. E só que eu preciso resolver só onde eu vou postar o peito ali, né? Talvez até ele fique ali mesmo. Não, mas ali vai ficar ruim que... Toda vez que eu precisar colocar as roupas... Colocar as roupas que é pra passar ali, eu tenho que ficar tirando o tapete. Realmente, eu vou ter que colocar ele bem ali em cima. Vou caçar alguma coisa ali pra me pôr eles em cima ali, né? Mas dá certo. Por enquanto, eu vou deixar ali, tá, minha gente? Meu povo, comenta aí o que vocês acharam essa lavanderia. Eu achei que ela ficou linda, 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 maravilhosa, viu? Ai, tô muito satisfeita, muito feliz. Agora sim, acho que eu consigo manter ela assim. Quando você tem lugar pra tudo, né? As coisas, tudo tem seu lugar. Então, é mais difícil de se bagunçar, né? Então, acho que agora eu vou conseguir manter essa bancada mais, assim, livre, né? Meu povo, e é isso o vídeo de hoje, viu? Espero que vocês tenham gostado de me acompanhar. Que tenham te motivado, te animado aí pra você organizar um cantinho da sua casa. Que seja sua lavanderia, sua cozinha. Porque eu ainda quero mexer ali na minha cozinha ainda. Ainda não desenrolei meu armário ali ainda. Mas é isso. Esse é assunto pra outro vídeo, tá, minha gente? Espero que vocês tenham gostado, tenham te animado, te motivado. Deixa meu like aí, não se esqueça. Se inscreva no canal. E é isso. Beijo pra todos. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho